Aí é o Godlike Mode! Toma! Aí é o Conta Redan! Tô... Tô jogando de boa! Antigamente eu tava saturado mesmo, né? Aguentava mais jogar solo kill. Mas hoje em dia eu... Tô jogando de boa, mano. Tô jogando de boa, mano. Ah, qual é, velho? É um ramo de midi, guys. Pensa que é corpo... Ah, a questão é... Ele vai fazer corpo? Vai fazer corpo. Eu confio. É Norbitão! Milho maior que Serafine. É um ramo de midi. Não vai usar a Gastamana, não? O que tá acontecendo, velho? Comer o Sup. Tô ficando incomodado já, mano. Começou o Topside aí, Karim. Peguei alguém pro bot. Obrigado. Mano, cara. Mano, cuja. Mano, cuja. Cara, adivinhou de tudo. Porra, né? Porra, se o Karim for inteligente, ele vai pro Aronga do Top. Ele tem pressão lá. Não faz sentido ele vir pra esse Golem aqui, né? Então eu vou jogar como se ele fosse lá. Ele veio pro bot, velho. Meu Deus. Oh, calma aí. Drolei aqui. Morri. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é o Mauro? Como é isso? Vou pegar essa plete não, vou atrasar muito o meu bem Ele vai pegar goles e vai vir bot, provavelmente Permite Eu vou atrasar muito, eu vou atrasar, eu vou atrasar Caralho, o cara é bom, né? Ah, tô perdendo muito CS, velho Nervoso, mano A porra do Eucarim tá aqui Tô com medo de tomar dados, velho Porra do Eucarim E do drago Tem minha carinha aqui, pô, não é possível Caralho, velho Ele ficou aqui esse tempo todo, mano O head dele tava up, ele ficou nessa jungle muito tempo, velho Meu Deus O Ariel tá mamando Os caziques tem que jogar pro bote, senão a gente não vai ganhar esse jogo Top é um caçante Pra gente não amassar esses caras aqui, a gente vai perder E aí Tem que tomar cuidado que eu não tenho Cleanse para ult do baixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí é tipo a serafina ela não pegou o agro da torre tá ligado duas horas mano e o Kha'Zix morreu e ela pega o agro esse é clean e aí o Zed tá vendo vai ter que perder essa essa lasca e E aí E aí E aí E aí Vou pegar K7 em solo aqui, assim, é muito corajoso, B. Vamos, Rumble. 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 Vamos lá. Você vai perder a bicha, foda-se. Cara, meu super rushou uma Relay, mano. O que é isso? Mano, o cara só sai buildando qualquer coisa que aparece na tela, mano. O player de maguinho às vezes não pensa, mano. Com todo respeito, cara. Cara, eu tenho os itens completamente broken pra fazer ele me compra uma Relay, viado. Tipo, como que pode uma coisa dessa, mano? É que não está ligado ou não? Ah, a usada jogou bem ali. Trouxe o ramo pra galera. Que ângulo feio, velho. Meu Deus. Tem um ramo aqui, velho. Morri, velho. Pô, ele não tem TP, não, mano? Caralho. Caralho, esse cara me matou mesmo, mano. Que porra é essa, velho? Salve, pai. Vai buscar o challenger esse ano ou pelo menos um propicínio assolou. Acho que vai te dar uma moralzinha. Vai dar o bom esse sabado. Sei lá, velho. Ele priorizou recurso com um boneco que é tanque. Tipo, tá, pra mim era com certeza TP ali, mano. Mas tá de boa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E varam? E varam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ixi. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que isso, que isso Ó, eu tido vários Cara, não luta, mano Que nervoso, velho Mano Brown, portando, mandou 5 reais O Ecarim não entendeu nada ali Tomou o spacing na torre Cada pele, Mano Brown Mano Brown, portando, mandou 5 reais Tá destacando muito o computador Pilim, pilim E o Meda pitando, velho Não, pita, lixo Ah, woods O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Ah, eu não ia chegar lá nunca, viado É nóis, rapaziada Vou ficar por aqui, hein Vou ficar por aqui Vou jantar Vou jogar algumas partidas mesmo Essa semana tem mais live, tá? Então, fica ligado aí Tamo junto Boa noite a todos Vamos gankar o Pit Bicha? Tchau, tchau Tchau, tchau